E aí, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, prontas para uma dica rápida, fácil, lucrativa, econômica e sucesso em venda? Aliás, uma dica não, várias, porque é um modelinho de laço com diversas dicas para você transformar ele. Esse aqui, ó, eu fiz ele na fita número 9, no gabarito de 8 cm. Gente, a medida dele vai estar na descrição do vídeo. E aqui eu coloquei uns detalhes, olha, florzinha com meia pérola. Esse eu já fiz nas cores neon, eu fiz ele um pouco deitado, o modelinho dele é deitado. Fiz ele na cor neon, fiz ele na cor quente, na fita número 9. E fiz ele escolar também. Mas fiz ele na número 5, é o mesmo laço, ó, em pé. Gente, olha como ele fica atrás. Uma gracinha, olha isso aqui. Olha que coisa mais fofa. Esse aqui, ó, é o que nós vamos fazer no vídeo agora, tá? Eu fiz ele no gabarito de 6 cm. Isso mesmo. E fiz com a fita de gurgurão, tá? No gabarito de 6 cm. E o acabamento afitadinhos. Olha como ele fica atrás. Agora eu fiz os escolares, ó. Esse escolar aqui, um pouquinho maior. Eu fiz no gabarito de 7 cm. Ali. Ele fica assim na frente e assim atrás. Mais fofa do mundo na cabeça da princesa, tá? É, porque bota dos dois ladinhos, fica a coisa mais linda, gente. E fiz ele na número 9. Nessas cores aqui, o escolar. Ó, um pouco deitado. Que ficou lindo, né? E fiz ele na número 9 em pé também. Olha como que ele fica atrás. Hum, encanto. E esse aqui é o que nós vamos fazer agora na número 5. E vamos fazer o acabamento dele meio deitado. Que é esse modelinho aqui, ó. Só o acabamento. Pra gente poder tá vendo como que faz pra montar. Eu já deixei ele prontinho. Pra tirar essa dúvida. E vou fazer isso aqui com vocês. Fazendo a observação. Todas, todas as medidas, de todos os tamanhos, vão estar na descrição do vídeo. Que seria muito trabalhoso falar o tempo todo pra vocês as medidas, né? Todas as medidas. Ia tomar bastante. A dica aqui é rápida, ó. Esse aqui, eu vou usar o biquinho de pato de 4,5 cm. Pra fazer no gabarito de 6. Aqui é a fita número 5. Nós vamos montar ele sempre da mesma forma. Independente do tamanho, tá? Ó. Independente do tamanho. Se é fita número 5, se é fita número 9. O gabarito de 6 cm. Pra fita número 9, eu usei o de 8 cm, tá? Vou deixar ali pra vocês verem. Independente se for nesse tamanho ou naquele, a montagem aqui é a mesma. Você vai deixar um espaço. Aqui, ou você traz daqui aqui. E aqui fica na direção dessa fita ali. Tá? Nessa altura. Subiu. Aqui vai ser reto. É normal a fita ficar desse jeito aqui. E aqui nós vamos descer. Olha lá. Tá? Vou botar outro bico de pato ali. Aqui eu faço esse detalhezinho. Peraí. Agora nós vamos pra alinhavo. Essa daqui é a parte da frente. Essa daqui é a parte de trás. O alinhavo começa por trás. Pro laço. Pro laço ficar bem direitinho no bico de pato. Um. Viu? Vou virar. Dois pontinhos. Olha lá. Entrei aqui. Vai ficar nessa fita de baixo. Agora, ó. Três. Eu pego essa fita aqui. Já. Agora. Quatro. Cinco. E cinco. Tá? São cinco pontos esse laço. Então, eu vou tirar o gabarito. Vou puxar e fechar. Ele fica dessa forma aqui. Agora, eu vou voltar com a agulha. E vou cortar a linha. Tá? Prontinho. O biquinho de pato já tá encapado. Tá vendo? Com a mesma cor de fita que eu vou... Esse daqui, ele tá virado pra esse lado aqui. Então, esse tem que ser pra esse. Ele tem que tá sempre o oposto. Tá vendo? Porque o bico de pato, ele entra de baixo pra cima, né? Então, ó. Eu vou ter que colocar aqui um pouquinho de cola quente. Agora, eu vou sentar o lacinho. Ó. Eu pego a costura e coloco naquela gotinha de cola. Dessa forma aqui. Tá? Tá vendo? Ficando desse jeitinho aqui. Ali, ó. Atrás, ele vai ficar desse jeito. Aquele pontinho aqui faz o laço se encaixar dessa forma. Então, nós vamos abrir o biquinho de pato. Eu vou passar uma gotinha de cola quente aqui. Botar a fita. Vou rodar. Ali, ó. Tá? Vou cortar a fita aqui. Aí, vou passar cola quente aqui e aqui. Então, ó. Fechei. Fechei. Olha o acabamento, gente. Fica muito fofo. Olha isso aqui. Olha que lindo. Lindo. Olha atrás. Lindo, né? Agora, nós vamos cortar essas pontas, tá? Eu corto de fora pra dentro, ó. Assim. Dessa forma aqui, ó. Eu acho que dá um charme a mais. Mas, também dá pra cortar de dentro pra fora. De fora pra dentro. De dentro pra fora. Olha aqui. Olha aqui. E o kit já tá prontinho. Parzinho. Olha que lindo. Esse aqui é a número 5, tá? Agora, nós vamos fazer o acabamento do número 9. Que é o meio deitado. Assim, ele foi sentado pra encaixar em pé. Agora, eu vou fazer o acabamento dele meio deitado, pra vocês verem, ó. Meio deitado, eu vou pegar, tá? E vou colocar ele nessa posição aqui. Tá vendo? Nem muito, nem pouco. Então, eu boto cola aqui. Faço isso aqui com o biquinho de pato. Agora, eu vou abrir. Aqui. Vou passar a cola quente, ó. E vou passar a fita número 2, ali, ó. Dessa forma. Ele não vai ficar nem em pé. E nem deitado. Ele vai ficar meio sentado, gente. É, mas vamos lá, né? Agora, eu faço cola aqui. E na fita número 2, pra fazer o acabamento do bico de pato. Vou abrir, ó. Fechei. Agora, eu vou aqui. E olha que acabamento lindo que ele fica. Ó. Olha lá. Ficou dessa forma. Agora, aqui, eu já não vou fazer aquele acabamento que eu fiz. Aqui. Eu vou fazer ele todo nessa reta, assim, ó. Assim. E assim. Porque eu vou colocar o detalhe das florzinhas. E pra colocar o detalhe da florzinha, Lili, o que que você faz? Gente. Eu uso a T6000, tá? A T6000 e a meia pérola. Então, tá aqui, ó. Essa super dica pra vocês. Espero que você... Ó, a diferença dele em pé. E ele meio deitado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês produzam bastante. Dá pra vender num precinho super legal. Dá pra fazer um kit semaninha. Dá pra fazer ele. É... Pra dar de brinde. Porque é um lacinho super econômico, lucrativo e fácil de fazer, né? Então, tá aqui. Espero que vocês... Este ano de 2022, que vocês decidam. Porque, gente, decidir é o primordial da nossa vida. Decida esse ano. Que vocês vão realizar o sonho de você. Que você vai atrás. Que você vai fazer acontecer. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Olha o barulho, gente. Desculpa.